Ricardo Costa é o treinador da equipa de futsal do Futebol Clube de Famalicão Cabo Sudense. Ricardo Costa traz consigo para trabalhar no primeiro ano desta união, Miguel Souza, adjunto, o preparador físico Hugo Gomes, Elidio Monteiro, treinador de guarda-redes e Júlio Coutinho, diretor desportivo. Na apresentação, Jorge Silva, presidente do Futebol Clube de Famalicão, afirmou que a sua equipa contratou o melhor treinador. Temos garantidamente um bom treinador. O Ricardo, independentemente de tudo, vai continuar, já o disse, foi uma licença incontornável e para a vida e para tudo sempre. E sei que em todos os momentos, em qualquer circunstância, o Ricardo estará sempre ao meu lado. Agora, o Futebol Clube de Famalicão preza os valores. Nós dizemos imensas vezes isso. Para nós, os valores são fundamentais. E os valores têm que ser praticados e não podem ser só pergoados. Portanto, poderíamos, eventualmente, até ignorar esta ação do Ricardo, enquanto diretor-geral do Futebol Clube de Famalicão, e acumular funções num projeto, no caso, de treinador principal da primeira equipa. E entendemos que isto havia um claro conflito, que não poderia acontecer. Portanto, em conjunto, entendemos, até porque o Ricardo fez referência a isto, isto é futsal, isto é isso mesmo, são resultados. O Futebol Clube de Famalicão é claramente um clube que tem uma vocação natural de vencer. O Ricardo tem, mais do que ninguém, essa capacidade de observação e também esse compromisso com ele e com a instituição. E, portanto, ele tinha que estar absolutamente livre. E nós também tínhamos que estar absolutamente livres para fazermos juntos o caminho. E, portanto, dizer, respondendo objetivamente à tua pergunta, vamos continuar com o Ricardo, que foi uma licença até à Medula, e vamos ter, seguramente, um grande treinador na equipa de futsal. Já Ricardo Costa afirmou que é no futsal onde se sente feliz. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, não é? Primeiro porque é onde eu me sinto realizado, onde eu me sinto feliz, é no futsal. Portanto, é as minhas vivências, o meu percurso enquanto atleta, enquanto treinador, foi sempre no futsal. E, a partir do momento que existe, existiu esta possibilidade de representar, já representava o cabosudense, mas com a marca Famalicão é completamente diferente. Não quer dizer que não existia já a responsabilidade antes, porque existia, e está à vista de todos os resultados, mas agora com o emblema do Famalicão a responsabilidade é ainda mais acrescida. É isto que eu quero, portanto, na minha vida fazer, enquanto hobby, tenho a minha profissão, e para além da minha profissão, onde eu me sinto realizado a fazer o que gosto, é no campo, é treinar, e é um projeto que eu estou super empenhado, como em todos os outros, naqueles que eu sempre estive presente, a que isto dê certo. E dar certo é ganhar os jogos, é somar três pontos, e chegar ao final da época e atingir o objetivo, que será, obrigatoriamente, a possibilidade de subir divisão. A equipa técnica do futsal, do Futebol Clube de Famalicão Cabosudense, foi apresentada na passada quinta-feira. Tchau! Legenda Adriana Zanotto